Ô Mário, eu queria repercutir também um pouco com você, essa semana, né, a gente estava falando um pouquinho sobre isso também com alguns profissionais, mas vendo esse teu lado aí como investidor profissional, que vai ser uma semana aí muito importante, né, a semana dos juros, tanto aqui no Brasil, quanto lá nos Estados Unidos. Queria saber como que está a tua expectativa para esses eventos, né, a nossa super quarta, como a gente fala aqui, como que devem ficar os juros ali com as decisões, como que você está vendo aí sua expectativa aí sobre essa semana? Paula, essa agora, a super quarta mesmo, como você está falando, eu acho que, pelo menos por hora, não deve trazer nenhuma grande surpresa. O que eu acho que deve acontecer é a gente ver a taxa de juros subindo aqui no Brasil, isso acho que já está muito dado. Imagino que ela deva continuar acompanhando os últimos movimentos que o Copom colocou, que é de entregar as altas de Selic, que o mercado já vem trabalhando mesmo, então a gente viu 75, deve ver de novo. O grande, acho que o grande ponto que fica aqui é muito menos o que o Copom ou o Fonk lá fora está fazendo com a taxa, mas sim o que o mercado está olhando para frente, que isso tem ditado muito, e aliás, é importante que isso mesmo dite a tendência de mercado, que é o que vai acontecer com o juro de longo prazo. O juro de curto prazo já parece que não tem feito preço no mercado, como a gente disse. Então a gente chegou a ter Selic de 2%, ela veio subindo forte em relação a esses 2%, deve continuar subindo, mas isso não está fazendo preço no mercado. O que eu quero dizer, as pessoas não estão deixando de investir em renda variável para voltar a comprar um CDB pós-fixado, por exemplo. Porque entende-se que apesar da movimentação dos juros estar sendo relevante, no investimento de longo prazo, as taxas acima de 5 anos, essa sim é que tem o poder de mudar uma decisão de investimento. É essa taxa de juros que baliza o investimento que as pessoas vão pagar, o financiamento que as pessoas vão pagar no imóvel, por exemplo, ou até mesmo num bem de consumo como um carro. Então assim, as taxas de juros longas é que tem esse impacto de mexer com a decisão e, portanto, com os mercados. Onde isso ficou claro? Estados Unidos. A gente teve, nos últimos meses, um movimento que a gente viu muito claro de alta das taxas de juros longas lá. Então a famosa taxa de juros americana de 10 anos se movimentou de uma forma bem relevante nos últimos 2 meses. E isso, pelo menos no curto prazo, fez com que o mercado de ações sentisse. Então isso trouxe volatilidade para a bolsa lá de fora. Num segundo momento, em que o mercado percebeu que o movimento da taxa de juros de 10 anos, apesar dela ter subido, ela nem subiu tanto assim, o mercador falou assim, ah, olha, a vida segue, vamos lá, vamos continuar comprando bolsa, porque subiu, mas nem subiu tanto assim. Então, por que eu estou falando isso? Que mais do que a decisão da taxa de juros na quarta lá nos Estados Unidos, é o comunicado que acompanha. Então vamos ver o que o Comitê de Política Monetária vai falar que está vendo sobre a inflação e o que pretende fazer. Então meu ponto é esse. Acho que independente do que acontecer lá fora, se vai manter a taxa como está ou vai subir alguma coisa, o mais importante é o comunicado que vem depois. Ali é que vai mostrar o quanto eles estão preocupados ou não com a movimentação da inflação. Talvez se vier um comunicado de uma forma mais preocupada, em que o Fonk disser que vai estar pronto para combater a inflação custo que custar, por exemplo, talvez isso possa assustar o mercado de renda variável. Agora, do contrário, se for, como vem se falando, uma inflação concentrada em alguns poucos itens, e portanto um movimento passageiro, eu imagino que isso não vai trazer grandes turbulências para o mercado não. Seja lá fora ou aqui para o nosso.